Fala galera, aqui que fala o Lucas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu tô aqui com meu primo Joazi, fala Joazi Oi galera E oi, dá um oi Joomili também Oi E hoje a gente vai jogar aqui, é... Torque o Hell Essa menina, essa menina é hacker, né? Ela tá voando Oxe, como você fez de banca, não espera banca Já tô indo já Gente, essas meninas são hackers Que na verdade não são Ai Consegui, consegui, consegui Gente, não tem como Eu consegui não falar pra cá Ai, cair de novo Eu caí, caí, caí Peguei uma aqui Vai ficar andando Ficasse parado Óbvio, né? Eles não iam ficar parados Tem, tem que esperar Outra aí Quase Gente Gente Não, as meninas da bombada Sai, tem que ficar parado Calma, tô conseguindo Tô conseguindo Consegui Ai Aqui tem um parado Tem um parado Aqui no meu Que raiva Tem um parado aqui no meu Quanto que eu tô Ah não Cinco Quatro Três Dois Acabou Nós vamos pra outro nível Outro nível não Outra fase, menina Aqui Cadê tu, Luquinha? Olha Olha Aqui Opa Agora a gente vai virar matrix Matrix da vida Esse daqui é fácil Nada 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 fácil Ah, esse aí Que tá indo É meio Aqui na escadinha é melhor É mais rápido Fui Ai, não Vamos Pá, pá Muita gente Morreu Eu morri Tem muita gente Gente Eu vi E a maioria das pessoas Tá nessa fase ainda Gente Eita A menina A menina tá no vermelho 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 Opa 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 Ó, copricou as coisas aí também, né? Copricou Copricou as coisas Pronto Consegui passar Esse Agora ferrou Ui Gente, eu não consegui Ferrou Ferrou Ferrou, Luquinha Ui Eu tô conseguindo Puxa, a menina passou de nada Ai Gente Eu não tô conseguindo Puxa, pera, pera O gente colocou escudo Pode passar à vontade Pode passar à vontade Não Não Morri Eu não consegui Eu Tô 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 colocar escudo gente pode passar ele pode passar reto vai colocar escudo gente não colocar escudo de tudo sabe esses laser olha não morre não ó colocar escudo é só tu pular e deixar o boneco gente consegui consegui gente meu aquilo que é para o azul vocês podem passar reto esses negócios aí que matam porque eu colocaram escudo não tô no vermelho em cima colocar o escudo vou até passar reto aqui ó agora na calma tá que a gente tá aqui não é que o problema tem muita pessoa né eu morri não morri eu acho que tem escudo já sobrou e eu caí mas pelo menos você não cai lá embaixo bom cai na fase marrom olha aquele menino tá na pão não final eita menina tava lá no fundo e morreu não tá tá zoeira tá zoeira tu caiu hoje eu tenho 81 tá brincando ou não desista não desista dos seus sonhos imagina o outro oi muita gente que tivesse ficar a gente seria mais fácil de passar e também é difícil esse jogo é difícil mesmo raquel 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 o que as pessoas tem que fazer no vídeo deixa o seu lado e quem deixa lá que tu faz então 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 é melhor nem a gente se eu fosse você já gente tava vendo muito bem agora não 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 o nome desse jogo é muita raiva nome não desculpa torre da raiva eu tô conseguindo passar aqui nesse vermelho que tem muita gente eu tava no azul eu sou o único que tá aqui no tá né a menina tá quase ganhando hoje a menina ganhou já e aí e aí e aí e aí e aí tem tempo aqui não e olá nós não é em português ela é inglês é gringa ai meu deus por favor por favor vai vai chega chega na fase azul ai meu deus que emoção meu deus que emoção que emoção cheguei gente eu tô na fase azul já nós temos que ir na calma na calma da botela ai meu deus foi nessa parte que eu caí ai consegui gente olha que ai meu deus que medo não posso dar pausa não vou agora minha fase aqui ó meu deus se eu cair dessa vou ficar com muita raiva eu não tô conseguindo esse vermelho muito escuro é muito difícil ele me aconselha aqui gente ai meu deus será que eu vou ter meu recorde oh gente oh gente eu tô com meu melhor recorde ah não meu melhor recorde foi no espelho cedo esse jogo é muito chato que raiva e difícil que raiva ah bom pelo menos a gente tá gravando aqui né é todo mundo cai todo mundo cai vai acabar o vídeo vai vem todo mundo cai caí então gente espero que vocês tenham gostado deixe seu like e se inscreva porque senão você já sabe o que acontece adiós todas as aventuras novas e da tchau chumile tchau tchau e acaba de ouvir por hoje Música 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 Música